Minha mãe falou pra entrar na vida errada Que isso não vai me levar a nenhum lugar Matando e roubando você pode até ter tudo Mas o final vai ser trágico e você não vai gostar Mas por isso eu canto pra realizar meu sonho E um dia uma casona eu poder te dar Mas eu vou conseguir isso sem tá traficando Apenas cantando pra uma visão passar Tanto porque eu quero ver meu robô só cortando Pra passar no grau e todo mundo me olhar Quando eu te falava sobre todos os meus planos Só você botava fé que minha vitória ia chegar E a vitória chegou e hoje nós tá podendo Logo, logo o Alacoche vai patrocinar Viviana, amor de no luxo eu tô vivendo E o seu terreno pode ir pra que vai chegar Minha mãe falou pra entrar na vida errada Que isso não vai me levar a nenhum lugar Matando e roubando você pode até ter tudo Mas o final vai ser trágico e você não vai gostar Mãe, por isso eu canto pra realizar meu sonho E um dia uma casona eu poder te dar Mas eu vou conseguir isso sem tá traficando Apenas cantando pra uma visão passar Tanto porque eu quero ver meu robô só cortando Pra passar no grau e todo mundo me olhar Quando eu te falava sobre todos os meus planos Só você botava fé que minha vitória ia chegar E a vitória chegou e hoje nós tá podendo Logo, logo o Alacoche vai patrocinar Viviana, amor de no luxo eu tô vivendo E o seu terreno pode ir pra que vai chegar Pode ir pra que vai chegar Pode, 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 pode Pode ir pra que vai chegar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Obrigado.